Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Meu nome é Letícia Vitorino e eu sou gestora aqui na Group Software. Nós já vimos que muitos de vocês têm dúvidas sobre o processo de vistoria, como realizar uma vistoria. E hoje eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês e ajudar a entender melhor esse processo. Vamos lá? Mas antes de a gente começar a colocar a mão na massa, eu queria falar com vocês sobre o que é uma vistoria de imóveis. A vistoria de imóveis é um documento para formalizar o estado do imóvel e ela visa resguardar o locatário, o locador ou até mesmo o comprador e vendedor da situação que o imóvel estava na época que foi negociado. A formalização desse documento é através de um laudo de vistoria e ele é muito importante. E aqui hoje a gente vai fazer um laudo juntos. Vamos nessa? Eu separei essa sala para a gente poder fazer a vistoria hoje. E a minha primeira dica é, utilize um aplicativo como o GroupCheck. Com o GroupCheck você pode realizar diversos tipos de vistoria e você também pode usar o modelo de roteiro que o aplicativo oferece ou criar o seu próprio modelo de roteiro. Vamos ver isso na prática? Falando em estrutura, eu gosto de começar a vistoria pela estrutura do imóvel. Ou seja, primeiro eu vou relatar as paredes, teto, piso, janelas, para depois relatar o restante dos itens que compõem esse imóvel. Uma boa dica é, sempre que possível, faça o relato na vistoria dos materiais, as cores e o estado de conservação do item. E aqui vai a próxima dica, muita atenção aos materiais, nem sempre eles seguirão o mesmo padrão. Nessa sala, por exemplo, nós temos parede em alvenaria, nós temos uma divisória em drywall e ainda uma divisória em madeira com acabamento em vidro. Na descrição da vistoria é importante ressaltar a diferença entre esses materiais. Parede em alvenaria, pintura usada em tinta acrílica fosca na cor branco gelo, com marcas pontuais de sujeira. Divisória em drywall com pintura usada na cor branco gelo. Duas ranhuras na pintura, sendo uma na horizontal e uma na quina da parede. Outra com pintura usada na cor branco gelo, com acabamento texturizado, com marcas de sujeira. Divisória em madeira em bom estado, com esquadrilho em alumínio e vidro intacto. Pilar em alvenaria, pintura usada na cor branco gelo, com acabamento texturizado. Teto com rebaixamento de gesso, pintura usada na cor branco neve, com uma fissura próxima à luminária. Piso com revestimento em carpete, em bom estado de conservação, com duas tomadas. Rodapé em granito preto São Gabriel. Porta em madeira oca, em bom estado de conservação. Marque elisar em alumínio, fechadura e maçaneta da marca La Fonte, com uma chave funcionando. Bom pessoal, então a gente já finalizou a vistoria das paredes, do teto, da porta. E agora nós vamos para a janela, luminária e os outros acessórios. Janela em alumínio, max em ar, na cor preta, com vidros intactos e fechadura funcionando. Perciano em linho, da marca Hunter Douglas, em perfeito estado de funcionamento. Interruptores. Um interruptor duplo, funcionando. Sete luminárias, sendo quatro tipo calhas de metal, branca e três dicróicas, todas com lâmpadas, funcionando. Quatro tomadas de energia completas, com placas e módulos. Duas tomadas de internet, com cabos de rede. Um ar-condicionado, da marca Consul Split Bem-Estar, com controle funcionando. Uma TV Smart, da marca Samsung, 43 polegadas, com controle funcionando. Estação de trabalho para quatro lugares, com mesas e divisoras em madeiras e fiação embutida. Cinco cadeiras de escritório, sendo três da marca Cavalete, um Flex Form e uma Giro Flex Form. Bom, eu acredito que com todas essas dicas, você já consiga fazer a sua vistoria de forma muito mais assertiva. Agora, você só precisa replicar o que você aprendeu aqui nas suas vistorias. Lembrando que para a sua vistoria ficar com um aspecto mais profissional, é interessante que ela tenha uma ordem lógica, de fácil entendimento e que seja rica em detalhes. Se você tiver alguma dúvida de como realizar as suas vistorias, nós temos diversos conteúdos no blog e no YouTube. Basta você se inscrever e acompanhar as dicas que postamos lá frequentemente. Também, se você estiver interessado em adquirir um aplicativo para a vistoria como o GroupCheck, basta acessar esse link e falar com um de nossos profissionais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto